Deus, Ele vai falar com alguém aqui agora, aleluia. Segura aí no nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele vai falar com alguém, transformação vai vir. Eu tenho certeza que todo o mal que se levantou contra a tua vida, colocando no teu coração o desejo de morte, o desejo de parar, o desejo de desistir, esse desejo não vem de Deus, não. Já vou logo dizendo pra você que esse desejo não vem de Deus, não. Mas antes de dar esse recado da parte do Senhor, nós vamos orar, falar com Deus nesse momento. Eu tenho certeza que quando você orar daí ou orar de cá, vamos formar uma corrente de oração e todo o mal, todo o laço vai ser quebrado agora. Porque quando o poder de Deus passa, quando o Filho de Deus passa, o mal cai por terra. A palavra de Deus, quando Jesus diz, mulher, vá em paz porque a tua fé te salvou, Jesus está se referindo que aquela mulher foi salva daquela enfermidade, daquele mal. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus, pra que você venha ficar em paz. Eita, Deus poderoso, fala aqui hoje forte, Senhor, com alguém. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, fica em paz, porque a tua fé tá te salvando. A tua fé tá te livrando no nome do Senhor Jesus, a tua fé tá te salvando desse mal, dessa tempestade, desse vento, desse laço. Toda a mazela tá caindo por terra no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos e queridas irmãs, agora. Você que é novo nesse canal, seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Jesus, você que já é inscrito aqui, que Deus te fortaleça, não só você, mas quem tá chegando aqui agora. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, que da mesma forma que você está agora recebendo esse vídeo, se o teu coração está angustiado, entristecido, com desejo de morte, eu tenho certeza que esse vídeo chegou na hora certa na tua vida. E você vai sair daqui restaurado, porque da mesma forma que Deus mudou a minha história, Ele vai mudar a sua história também, no nome do Senhor Jesus. Oremos agora, em gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito nas nossas ilhas. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós agradecemos mais um dia por essa palavra. Nós agradecemos pelo fôlego de vida. Meu Deus, antes da gente falar, antes da gente pensar, o Senhor já sabe. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Meu Deus, eu sou pequena diante de Ti, não sou digna de te pedir nada, não sou merecedora de estar falando contigo. Meu Deus, mas eu te peço pela vida dessa pessoa, que tem te buscado, que tem te clamado, que tem se humilhado na tua presença. Pai, o Senhor disse na sua palavra, o teu Filho, Jesus Cristo amado, disse para aquela mulher, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Pai, hoje, nesse vídeo, nós vivemos esse propósito. Fique em paz, porque Deus, Ele já te salvou dessa situação. Meu Deus, que o Senhor possa ir de contra essa pessoa. Pai, se talvez ela está passando, enfrentando luto. Meu Deus, leva alegria, refrigera a alma dessa pessoa, meu Pai. Ainda que essa pessoa tenha recebido palavras de fortalecimento, ainda que essa pessoa tenha recebido um abraço, mas ainda assim, essa dor no coração, esse aperto na alma, só o Senhor pode refrigerar. E eu tenho certeza que esse vídeo chegou na hora certa, no momento exato na vida dessa pessoa. Pai, se o inimigo colocou no coração dela o desejo de morte, o desejo de não querer viver, mas eu vim aqui, amando do Senhor, profetizando que o Senhor está levando vida para essa pessoa. Porque é o Senhor que dá a última palavra na vida dela. A última palavra é do Senhor, e eu tenho certeza que a última palavra é para dizer, eu estou levando vida para a tua vida. Eu estou levando resposta, porque eu sou a resposta. O Senhor está levando vida para você, porque Ele é vida. Ele é o consolo que você precisa. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui, para através desse vídeo levar o abraço que você tanto necessita. Você chorou a noite toda, e você olhou para os quatro cantos, e não achou sequer o consolo. Não achou sequer um momento de abraço nesse momento difícil que nós estamos passando. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você, que você não vai morrer até a promessa dEle se cumprir na tua vida. Ele é a tua força, Ele é o teu rochedo, Ele é o teu consolo. Ele é a alegria da tua alma nesse momento, porque Ele está saciando a tua fome. Ele está saciando essa sede. Ele está dizendo, você não vai morrer, porque antes de você nascer, eu já tinha uma promessa feita para a tua vida. Eu já tinha escrevido, eu já tinha feito laços, aliança contigo. Assim como Ele foi na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Ana, Ele está sendo na tua vida. Agora, o Senhor está levando e enviando respostas que você precisa, que você necessita. Você não vai morrer. Deus me trouxe aqui para dizer para você que a sua vida é preciosa para Ele. Eita, Deus poderoso. Deus, Ele tem olhado você com graça, com misericórdia. Mas o Senhor me trouxe aqui para levar uma palavra de ânimo, de restauração, de força em dizer, eu estou levando fortalecimento para o teu coração. Eu estou levando vida para a sua alma, porque eu sou a vida. Eu sou a força, eu sou o renovo, eu sou o seu consolo. Diz o Senhor, eita, Deus poderoso. Deus te ama. Deus te ama. Você que agora está dizendo assim, o teu coração está falando, mas missionária, eu fui tão rejeitada. A senhora não tem noção da rejeição que eu enfrento, que eu estou passando. Essa rejeição é de muitos aqui na terra. Mas Deus, Ele não te rejeita. Deus, Ele não te abandona. E você depende de Deus. Você depende de Deus. Porque é dEle que vai vir a tua força, o teu socorro. É dEle que está vindo o teu alimento. É dEle que está vindo o teu milagre. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já te conhecia. Eita, Deus poderoso. Fala com alguém aqui, Senhor. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já te conhecia. Tem coisas que a gente não consegue entender, mas só Deus entende. Lá na frente você vai entender porque que esse vídeo chegou até as tuas mãos. Que Deus te fortaleça, que Deus te proteja, que Deus te alimente, que Deus cuide de você. Que Deus te livre de toda inveja. Que Deus te livre de todo mal. Que Deus te proteja. E caído você não ficará, porque Deus está chegando para alguém na hora certa. Alguém que queria morrer. Alguém que queria desistir. E Deus disse, vai morrer não, filha. Não vai morrer não, filho. Porque ainda tem um mistério para desenrolar na tua vida. Eu tenho uma promessa ainda para fazer, para cumprir na tua vida, diz o Senhor. Receba aonde você estiver essa mensagem. Guarde no teu coração. Não deixa que o inimigo venha roubar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Que Deus abençoe.